Enquanto se aguarda por um acordo que defina algum tipo de pausa nas operações militares na faixa de Gaza, a Comissão Europeia coordenou o envio de mais 45 toneladas de medicamentos e alimentos. A carga, transportada por um avião egípcio, na terça-feira, saiu do aeroporto belga de Ostende para Al-Arish, no Egito, perto do ponto de passagem fronteiriço de Rafah para Gaza. Embora as quantidades sejam apenas uma pequena fração do que é necessário para os 2,2 milhões de pessoas sitiadas, é permitida a entrada de alimentos, água e medicamentos. Mas o governo israelita mantém uma proibição rigorosa de fornecimento de combustível, o que está a agravar a emergência humanitária. Esta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU vai para operar as plantas de água e desalenação, para gerar banqueiras e, não por isso, para permitir que os funcionários humanitários movem por e provoquem as suprências para as pessoas que precisam. Então, este é o gráfico. Nós continuaremos a trabalhar com o melhoramento do acesso, vamos continuar a impressar em todas as partes para introduzir os arrangimentos necessários, chamam-os de windows, pauses ou de Esta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU voltou a não chegar a acordo sobre uma resolução relativa à suspensão das operações militares. Os Estados Unidos falam de pausas humanitárias e outros países exigem um cessar-fogo humanitário. Enquanto isso não acontece, as agências da ONU e outras organizações de ajuda humanitária sublinham também a necessidade de abrir os dois postos fronteiriços do lado israelita, em Erez e Karem Shalom, porque a ajuda não está a chegar ao norte de Gaza. O avião que saiu da Ocidente e outro que partiu do Dubai nos Emirados Árabes Unidos eleva para o oito o número de voos da ponta aérea humanitária da União Europeia para Gaza. Está encerrada a primeira fase e uma segunda deverá começar dentro de algumas semanas, disse o comissário Yanis Lenarchic.